Oi gente, eu sou a Raquel Acerta da sua Casa Digital e hoje a gente está aqui no Jardim Botânico. E um apartamento que você tem saída de pedreste para a Rua Maitá, bem pertinho do consulado americano. E eu preciso mostrar para vocês o que eles fizeram nesse apartamento. Fizeram uma reforma enorme nele, o apartamento está zero, o apartamento está pronto para morar, nada para fazer. E uma coisa importantíssima, o condomínio com vaga de visitante, infraestrutura completa, piscina, quadra, enfim, tudo que você precisa ainda tem serviço de limpeza. E a gente não está falando de um flat, tá gente? Não é um apart hotel, nada disso. É um prédio de apartamentos com todos os serviços. Uma coisa rara na zona sul do Rio de Janeiro, né? Então vamos lá, vem Júlia, vamos mostrar para eles esse apartamento. Gente, olha o tamanho desse sofá. Esse sofá, não sei se no vídeo vocês conseguem ter noção, mas esse sofá ele é enorme. A sala ficou muito espaçosa, eles conseguiram ter um aproveitamento bacana da planta. Você tem uma sala de jantar confortável também, não tem nada travancado, sabe? Nada que dificulte o acesso ao apartamento. E essa cozinha que ficou incrível. Dá uma olhada. Torre, né? Com forno, micro-ondas, forno a gás. Cabe uma geladeira side by side. Olha que charme que ficou esse cooktop com essa coifa. Fizeram essa separação também aqui no blindex da área de serviço. Bem ventilada, tá vendo? Enfim, eles projetaram um apartamento, conseguiram fazer uma planta super. Tudo aqui é muito bem colocado, os espaços foram muito bem aproveitados. E conseguiram colocar uma bosta no apartamento, porque tá uma graça, né? Que decoração bacana, bonita, sóbria, clean, leve, sem muitos elementos. Bacana, né? Agora vamos lá ver o restante do apartamento. Agora a gente vai ver o segundo quarto. Depois eu mostro pra vocês a suíte principal. Espaçoso. Um armário bacana. Bacianaria também na casa inteira, tá, gente? Tudo bem novo, muito bem conservado. E olha que arrumação legal que eles fizeram aqui. Eles conseguiram o aproveitamento do show de bola de espaço, né? Você tem uma bancada com os computadores. Isso aqui eles fizeram uso de quadro. Então, pra criança, pra estudo, ou enfim, mesmo que você resolva transformar isso aqui num escritório, tem um conceito já formado. E agora... Vou mostrar pra vocês esse banheiro social. Tá impecável, gente, o apartamento. Vem, juro. Tá vendo? Detalhe dos acabamentos. Apartamento cuidado. Porque às vezes você pega alguns imóveis que estão reformados, mas que não tem tantos cuidados assim, né? E esse aqui não. Esse aqui tá com bastante cuidado. E bem cuidado, a partorema. E aqui tem a suíte. Você tem uma cama queen, que cabe aqui. E tem um detalhe aqui que eles fizeram, que eu achei bem bacana. Eles, na verdade, tiraram a porta, né, do quarto, pra ter um aproveitamento melhor de espaço. E fizeram um painel. Júlio, passa pra cá pra mostrar. Então, quando você fecha a porta do quarto e do banheiro, você tem um grande painel. Olha. Uma graça, gente, esse apartamento. E aí, gente, o que vocês acharam? Uma graça, esse apartamento, né? Queria pedir o like de vocês. Compartilhem com os amigos. Se inscrevam no nosso canal. Gente, liga pra gente. Vem conhecer esse imóvel. Esse apartamento tá incrível. De um bom gosto. A obra muito bem executada. O padrão de acabamento é muito bom. O aproveitamento que eles fizeram na planta é sensacional. E a gente ainda tem essa coisa aqui, velho. Essa vista pro Cristo. Ele tá aqui em cima. Não consigo saber se com vocês olhando pelo vídeo, se vocês olhando pelo vídeo, se ele fica tão nítido. Mas, pessoalmente, ele é perfeito. E aí, gente,